Olá, malta! Olá! Estamos aqui, juntos no estúdio. Estamos aqui para gravar a nossa música. Gostaste da música? Adorei, foi muito lindo. Tu achas que a malta vai gostar? Claro que sim, então. E temos uma surpresa, não é? Uma grande, grande surpresa. É alto, bonito, espadaúdo. Espetáculo. Não percam, não é? Até já. É um segredo.